Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês aí 4 sites pra vocês pegarem alguns jogos de graça Bom, o sistema não é tão simples assim pessoal, você vai entrar e já vai conseguir os jogos de graça Tem que ter um pouquinho de paciência, vou explicar pra vocês como é que funciona Mas não é assim, ah não, eu quero GTA, vou lá e vou pego, não é assim que funciona Até porque também aqui não tem nenhuma forma de burlar os sites Essa dica é totalmente legal e totalmente dentro da lei, não tem pirataria ou coisa do tipo Vocês não precisam instalar nenhum software que vai burlar Vocês vão entender aí no decorrer do vídeo Bom, a primeira é a Steam que é a plataforma mais conhecida pessoal A Steam de vez em quando ela distribui jogos de graça A Steam ela não distribui com tanta frequência como antes Mas é possível sim conseguir alguns jogos de graça Eu inclusive, eu acho que a maioria dos jogos que eu tenho na minha conta São jogos que eu peguei de graça e você consegue Sim, tá, se você tiver a sua conta aí E acompanhar notícias de games, geralmente em sites Quando a plataforma vai presentear algum jogo Os sites de games aí noticiam e você tem que ficar antenado Para que você possa pegar os jogos de graça, tá Por exemplo, aqui na lista eu tenho alguns jogos que eu posso mostrar para vocês Que eu peguei de graça, deixa eu mostrar aqui para vocês Vocês podem ver, tem vários aqui Deixa eu ver Mini Ninjas, Mini Ninjas eu lembro que eu peguei de graça Deixa eu ver outro que eu peguei de graça Aqui que é pago, né, eu peguei de graça Tem alguns aqui que são grátis já, né Brothers, eu peguei de graça A Tale of Two Sons Deixa eu ver o que mais aqui, ó Dirt Rally eu peguei de graça Lara Croft and the Temple of Osiris eu também peguei de graça Little Nightmares também peguei de graça Então tem vários jogos aqui, ó Na lista que eu peguei Esse Snake Pass aqui também eu peguei de graça Tell Me Why peguei de graça E o Tomb Raider também peguei de graça Então são vários jogos que você pode conseguir de graça, tá Outra plataforma de jogos, pessoal Que dão jogos, volta e meia estão dando jogo de graça É a GOG, a GOG também dá jogo de graça Só que uma coisa que eu reparei, pessoal Que os jogos que ela dá, geralmente são jogos bem antigos, tá Elas não dão, assim, jogos, jogos atuais A Steam, quando ela dá, ela dá um jogo, assim Atuais que eu falo, assim, tipo De 10 anos pra cá, assim Agora a GOG, ela dá, tipo, jogos, assim De 20 anos atrás Dá jogos bem antigos mesmo Tá, ó Esse Grim Fandango eu peguei aqui Da, da É... De graça da GOG O The King of Fighters 2002 eu peguei de graça Deixa eu ver o que é mais aqui Ó, o último que eu peguei foi a trilogia de Alien Breed Tá, tá aqui a trilogia Eu peguei os 3 jogos, peguei de graça O Flashback também peguei de graça Na verdade aqui eu nunca comprei nenhum jogo Agora eu não sei se aqui tem algum jogo que ele já é de graça, né Às vezes tem alguns jogos que já são de graça Que eu coloco aqui na lista aqui, ó Eu acho que o Siberia e Ozen Free Eu acho que eles já são de graça já Então tá aí, ó, a listinha Tá, sem comprar nada Agora, pessoal Se você quer jogo de graça mesmo Você precisa ter uma conta na Epic Game Store Praticamente todas as semanas Eles dão jogos de graça Eu já É... Tem uma coleção bem ampla de jogos grátis Olha pra você ver aqui, ó Esse aqui já tá de graça O Duskers Tá, esse aqui eu não gostei Por isso que eu não peguei ele, tá Às vezes tem alguns jogos que eu não gosto Que apesar de ser de graça Eu não pego Porque senão fica muitos jogos Pra jogar, né Na lista E a gente acaba Se perdendo no meio de tantos jogos Se tiver jogos ali que você não gosta Às vezes acaba atrapalhando ali A navegação tua Olha só Aqui praticamente toda semana Você tem um jogo de graça Então vale a pena aí fazer Fazer a... A conta aí na... Na Epic Game Store, tá Pessoal, essa daqui não é uma plataforma de jogos Mas achei interessante trazer aqui também Porque com ela você pode Trocar pontos por jogos Tá, então é Microsoft Rewards Você coloca o buscador padrão O Bing no lugar do Google E toda vez que você faz uma pesquisa Você ganha pontos Se você entrar aqui em Rewards.bing.com Por aqui, ó Tem várias tarefinhas aqui Que você pode fazer Pra ganhar pontos também, tá Aí você pode instalar o aplicativo dele Você pode instalar o Bing para celular Aí quando você usa Você vai acumulando pontos Esses pontos você pode trocar Pelo Game Pass depois E o Game Pass te dá acesso A jogos, tá Eu tenho 1536 pontos E o Game Pass aqui Custa 12 mil pontos Então vai demorar um pouquinho aí Pra poder fazer, né É... Então tá Como é que vai funcionar? Depois que você pegar o código do Game Pass Você pode jogar no computador Tá Aí depois que você tiver o Game Pass Que você trocou por pontos Você pode entrar aqui na loja, ó E ter acesso a vários A vários jogos aqui, ó Por exemplo, ó Esse, o Minecraft Java Embedrock Edição para PC, ó Você pode jogar aqui Se você tiver o Game Pass Você pode ter ele de graça, né O preço dele é 29 dólares e 29 centavos Mas você pode ter de graça Se você tiver o Game Pass Que você pode trocar Com seus pontos, ó O Age of Empires O Forza Horizon 5 Monster Hunter Star Wars Lego É... O que mais que tem aqui, ó Hi-Fi Rush Sea of Thieves Ó, são tudo jogos caros, ó De 29, 39 dólares Que Você pode Ter de graça aí Trocando seus pontos Aqui, ó Minecraft Deixa eu ver se tem mais alguns jogos Alguns nomes de expressão aqui, ó Ó Forza Horizon Aí já foi esse daqui Aqui, ó Flight Simulator, né Microsoft Flight Simulator O preço dele é 59 dólares Então você pode Com o Game Pass Você pode ter acesso de graça, tá Lógico que o Game Pass também Ele O acesso dele é um mês, né Todo mês você vai ter que ir renovado aí Então tá aqui Beleza então, pessoal Então é isso aí Os links vão estar aí na descrição, tá Vamos ficando por aqui Até o próximo E até o próximo Tchau Tchau